Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as informações sobre a gravação privada que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional que pode ajudar principalmente quem está passando por término de relacionamento, meu site, meus livros, o Instagram, é só você digitar lá na pesquisa do Instagram André Massolini que você já vai me encontrar. Vamos então à pergunta dela que diz assim, Ok, resolvi me afastar do meu namorado. Agora, eis. Ele é muito acomodado e a relação durou 3 anos e 4 meses. Não me humilhei, mas voltei atrás e abri meu coração. Ele ficou me ignorando. Agora, ele me mandou mensagem ontem. Dormiu? Eu respondi no dia seguinte, porque já estava com outro boy. Quando perguntei para ele o que era, ele falou que nem lembrava mais. Por que ele faz isso se não está afim? P.S. Eu ainda gosto dele. Meu anjo, por que ele faz isso se não está afim? Bom, não sabemos se ele não está afim. Talvez ele esteja afim, mas gostaria que você tivesse respondido na hora que ele quer. Então, tem gente que é assim. Tem gente que acha que se a gente não respondeu na hora que a pessoa quer, ela acha que, então, meu Deus, não serve para mim. Então, está me esnobando, está sendo esnobe comigo. Tem um monte de gente que é assim. Tem um monte de gente que vive com essas paranoias, vive pensando essas coisas e quer que a gente esteja disponível. Na hora que ela quer, do jeito que ela quer, do jeito que ela imaginou que fosse. Tem isso também, né? O cara imagina, eu vou mandar uma mensagem e a pessoa vai responder e a gente vai dialogar. Ela já cria toda uma história na cabeça dela de como deveria ter sido. E aí, o que aconteceu? Tá, você, ele mandou, dormiu? Quer dizer, já estavam separados, né? A relação durou três anos e quatro meses. Você não se humilhou, mas você voltou atrás, abriu o seu coração. E aí, ele ficou te ignorando. Ficou te ignorando, te ignorando. Agora, ontem ele mandou uma mensagem. Ontem, né? No dia que você me mandou. Quando a gente abriu aqui na comunidade do YouTube para as pessoas deixarem perguntas. Ele manda. Dormiu? Aí, você já estava com outro boy. Só que, provavelmente, ele não sabia que você estava com outro boy. Agora, aí é que tá. Talvez, ele possa ter desconfiado. Por quê? Porque a pessoa, como eu disse aqui para vocês. O que que acontece? A pessoa, ela quer que a gente responda do jeito que ela quer. Então, se nós não respondemos na hora, ela já fica criando um monte de coisas. Talvez, não imagine que a gente esteja com alguém. Mas, talvez, talvez, ele tenha imaginado que você estivesse fazendo com ele o que ele fez com você. Então, provavelmente, ele nem tenha desconfiado que você estivesse com outro cara. Só que ele projetou em você o que ele fazia. Ele não te ignorava. Agora, ele acha que você ignorou ele legal, que você tá dando o troco. Então, a própria pessoa cria um monte de teorias dentro da cabeça dela. A própria pessoa faz isso. E aí, é por isso que acontece isso. Porque as pessoas são orgulhosas. Porque as pessoas não conseguem dialogar. As pessoas preferem criar as próprias teorias. Muitas vezes, a pessoa não tem razão para isso. Não existe razão racional para eu acreditar nisso. Mas, é mais fácil. É mais fácil eu acreditar nisso. Eu acredito simplesmente porque eu quero acreditar. É mais ou menos o que é o fanatismo. O fanatismo é mais ou menos isso. Não tem razão para eu defender isso. Mas, eu defendo porque eu quero defender. Porque eu prefiro acreditar nisso aqui. E vou defender isso aqui. Certo? Então, é isso. Mais ou menos, seria isso. O que pode, entre tantas coisas que podem estar acontecendo, essa é uma das possibilidades. Inscreva-se. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Seus grupos de WhatsApp. Seu Facebook. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. 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 Obrigado.